Por gentileza, dá uma olhada nessa figura irmãos, preste bem atenção nesta figura. Jesus vem logo buscar a sua igreja, os preparativos para o anticristo já está acontecendo. Só que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai pastor? Não vai, a igreja não. Pastor Cavalho Júnior. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Destaque comigo o versículo de número 2. O livro das revelações, livro cheio de simbolismo, de metáforas, de imagens. O livro do Apocalipse escrito por João, quando mesmo estava encarcerado na ilha de Pátimos, na ilha das pedras, na ilha das cobras, ali no mar Egeu. Pastor Paulo pediu que eu olhasse, não sou eu, muitas pessoas olhassem esta imagem. E essa imagem é posta hoje ali na ONU, no centro de gerenciamento das nações. Eu sempre digo que a ONU é o centro de gerencia, gerenciações de todas as nações. E dali que sairá todos os comandos, as ordens, para que a trindade satânica pudesse exercer e vai exercer todo o seu domínio. E é interessante que essa imagem, ela está bem registrada em Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 2. Essa imagem está aqui, 13 do Apocalipse, o verso 2 que diz. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e com a boca de leão. Então nós temos ali os pés, nós temos semelhante a, semelhante não é igual. Evidentemente que a besta, quando ela vai se manifestar, ela não irá se manifestar dessa forma. Porque senão todo mundo vai correr. Quem é que vai acreditar numa pessoa que possivelmente trará paz nesse formato? Esse é um formato assustador. Você não quer colocar um quadro no quarto, no seu quarto, um quadro com esse formato. Mas cada palavra aqui como semelhante, não quer dizer que ela virá desta forma. A besta, ela surge do mar. A palavra mar ali não é água. A palavra mar é uma junção de pessoas. Ela vai sair do meio das pessoas. Ela vai sair do meio dos povos. Ou seja, tanto a besta como o anticristo, eles serão pessoas que sairão de pessoas, do meio de pessoas. E o texto diz que com pés de urso. Esta palavra no grego, pés de urso, significa a força que a besta vai ter. Você já viu uma patada de um urso? Machuca? É feroz? É poderosa? Então, aí indica o poder da besta. Ela vai surgir com muito poder. Ela vai surgir para destruir. Ela vai surgir para arrasar. E diz mais com a boca de leão. Esta palavra boca no original fala da sagacidade que ela vai ter. A habilidade com que ela vai convencer as pessoas. A habilidade com que ela vai convencer todos os demais líderes das nações para render-se a ela e render-se ao seu domínio. E é interessante que todos nós sabemos que o símbolo da paz é a pomba. Mas agora estão criando, dizendo que este símbolo vai gerenciar a paz. Meus queridos irmãos, a besta, ela já surgiu. Ela já está aí. Na sua sagacidade. Na sua força. No seu intento. No seu intuito. E a boca do leão fala do convencimento. O rugido do leão teme as pessoas. A sabedoria da besta vai fazer com que as pessoas o temam. Obedeçam a ele. Mas nesse exato momento. A igreja. Nós. A igreja. Nós. Estaremos nas bodas do cordeiro. Cantando o hino da vitória. Irmãos. Já está aqui na ONU. Daqui para ser espalhado em todos os monumentos. É um passo. Daqui para obrigarem que isso apareça até na porta dos templos. É um passo. Mas quando isso for determinado. Nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Vivendo eternamente. Quem vai para o céu. Levante que eu quero fazer uma oração. Por todos vocês. Fique de pé. Está na hora de nós pensarmos mais no arrebatamento. Está na hora de nós vivermos mais essa expectativa. Ele vai voltar irmão. Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Pode ser essa noite. Oh. Aleluia. Ele vai voltar igreja. O Senhor está voltando. Nós não vamos nos deparar. Pastor Paulo com anticristo. Nós não vamos nos deparar com besta. Nós não vamos nos deparar com falso profeta. Porque essa pregação de que a igreja vai passar pela tribulação. Isto é mentirosa. Nós já estamos passando por tribulações hoje. E Deus não seria injusto em permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Não. Enquanto o mundo estará sendo aí envolvido pela sagacidade do leão. Pela fossa do urso, a igreja estará junto com Abraão, com Isaac. Quem vai para o céu, ore comigo essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos às portas do arrebatamento. O Senhor já está voltando para levar a tua igreja. Prepara-nos Senhor para esse encontro. Oh, muitas das vezes ficamos longe dessa realidade. Nos envolvemos com tantas coisas aqui na terra. Mas desprende a tua igreja. Sacode a tua igreja. Aviva a tua igreja. Desperta a tua igreja. Porque as nações já estão se dobrando. As nações já estão se rendendo. As nações já estão cultuando. As nações já estão se dobrando a besta que sai do mar. Mas a igreja somente te adora. A igreja somente glorifica o teu nome. Que haja Senhor. Aleluia. Um vento de reconciliação. Traz Senhor aqueles que estão afastados. Os desviados sejam tocados pela tua palavra. Que membros da nossa família que estão longe. Possam voltar para a tua casa. E juntos subirmos para sempre. E viveremos contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.